Em ação por ofensa na internet, falta de informações sobre o endereço eletrônico onde as injúrias foram postadas inviabiliza a retirada de conteúdo do ar. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O STJ chegou ao entendimento ao aceitar recurso do Facebook, que justificou não conseguir cumprir ordem judicial de tirar conteúdo ofensivo do ar por falta da indicação do endereço eletrônico das postagens. Em Minas Gerais, uma mulher entrou na Justiça para que o Facebook retirasse da página de um usuário postagens que denegriam o trabalho dela. Ela também pediu indenização por danos morais. A Justiça Mineira entendeu que bastava a informação do nome completo do agressor para que a plataforma tirasse as ofensas do ar. Mas, no STJ, os ministros da terceira turma discordaram da sentença. A relatora do caso no tribunal, ministra Nancy Andrigui, entendeu que o provedor não tem a tarefa de analisar e filtrar as mensagens e, por isso, é essencial a indicação do endereço específico. A ministra citou precedentes do STJ que apontam ser de responsabilidade do ofendido fornecer as informações completas sobre o perfil de quem publicou o conteúdo e que, sem essas informações, é possível que a ordem judicial não seja cumprida. Esse advogado explica que, quando há a impossibilidade de conseguir o endereço eletrônico onde as ofensas foram postadas, fica difícil responsabilizar o provedor. Esse cidadão que, eventualmente, não saiba ou não tenha condições de obter essa URL, ele processar o provedor de conteúdo fica a critério dele, porém, ele não é obrigado a remover, porque a lei é expressa. Tem que haver a indicação específica e inequívoca da localização desse conteúdo. Se não houver essa indicação, não há obrigação alguma e nem há responsabilidade civil decorrente da não remoção do conteúdo. Legenda por Sônia Ruberti